Cadê ele? Toma então, vai! Toma! Eu falei que eu ia me vingar, rapaz! Toma a finalização aí, ó! Toma, rapaz! Ah, você foi finalizado com muito gosto, tá? Fala, galera, beleza? Aqui é o Lucasinho trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o novo personagem Ultra que chegou no Blood Strike. Hoje eu vou abrir umas caixas aí pra ver se a gente consegue pegar ele, tá bom? E também, rapaziada, tem alguns cupons de graça que eu vou mostrar pra vocês. Vou resgatar e abrir com vocês, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Se você for novo aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa aquele like curtido e gostei, clica no like, galera. Clica aí que vai ajudar demais, tá bom? E também, ó, verifica se você é inscrito aqui no canal, porque às vezes o YouTube recomenda o vídeo pra você e você assiste, ele recomenda de novo. E se você não for inscrito, ele vai parar de recomendar. Então clica no botão inscreva-se, verifica mesmo se você tá inscrito, clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa aquele like, comenta alguma coisa que você vai receber todas as notificações aqui do canal, vídeos, lives e shorts aqui também, tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Bora pra ter tudo o jogo fazer essa abertura e mostrar pra vocês o novo personagem Ultra do Bloodstack. Então eu espero que vocês gostem, bora pro vídeo. Opa, galera, antes de continuar o vídeo aqui, vou indicar pra vocês o site da 1xBet, que inclusive tá patrocinando esse vídeo aqui. Pra você que tem mais de 18 anos, você vai poder tá fazendo apostas aí em jogos de futebol, basquete, tênis e também jogos competitivos online, tá, rapaziada? Tem o CSGO, o LOL, o Valorant, entre outros. E o site aí tem apoio de times grandes, como o PSG, o Barcelona, tá bom, rapaziada? E se você conseguir colocar o cupom LUCAZIN, você vai ganhar 100% de bônus, depositou 100, você ganha mais 100, e assim vai até 3 mil reais, tá bom? E lembrando que o site é pra maiores de 18 anos, se você quiser aí, eu vou estar deixando o link no primeiro comentário fixado. Vai lá e jogar e usa o meu cupom LUCAZIN. Vambora, galera, tamo aqui dentro do jogo, e a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, eu vou tirar a minha câmera, que é mostrar pra vocês o evento, né? Vamos aqui no evento, tem um aqui, ó, presentinho. Se você for aqui embaixo, aqui, ó, faça o login, não, aqui, ó. Sorteio de voucher, coloca um de gold, você ganha, login você ganha, e também, é, complete 10 partidos, você ganha outro voucher ali dessa K-Ultra, tá bom, rapaziada? Eu vou abrir aqui esses dois cupom pra ver se a gente ganha alguma coisa, mas provavelmente eu já peguei tudo, mas eu quero as camuflagens que tem nessa caixa aqui, e eu não peguei de todas as armas, então vamos ver se a gente consegue, tá bom? E também, deixa eu ver, acho que é mesmo, é, caçada, não, aqui, não, acho que é por aqui, velho. Aqui, ó, bônus de compra, rapaziada, bônus de compra, é, se a gente conseguir pegar mil golds aqui, eu recarreguei mil golds aqui pra gente conseguir, é, pegar esses vouchers aqui, pra gente abrir a nova caixa, né, nova, novo personagem Ultra que chegou, que é o Jet, que eu vou mostrar pra vocês já já. Vou pegar, vou resgatar, que também tem uma skin de granada, ó, skin de granada, bolinho de abacaxi, vamos jogar com ela hoje também, vamos ver como é que fica, tá bom? Então, esses daí são, é, os eventos que tá tendo aí pra você resgatar, tá bom? Agora, bora aqui em coleção, ó, coleção, e depois vim aqui, ó, primeiro vamos na caixa da K47 Ultra aqui, ó, essa aqui que a gente conseguiu os vouchers, rapaziada, de graça no caso, né? Então, vamos, tem gente que tem sorte, mano, comenta aí se você conseguiu pegar alguma coisa aí, tipo, não precisa ser exatamente a capa, vai que você ganhou a VCS ou a MP5 ou, sei lá, ó, esse, esse emote aqui, né? Comenta aí abaixo se você ganhou alguma coisa com esses vouchers de graça aí. Então, vambora, vamos abrir nossa primeira aqui, ó, vamos abrir nossa primeira de graça aqui no caso, né? Esses voucherzinhos, ó, primeiro aqui, vamos ver se a gente conseguiu, vai conseguir ganhar alguma camuflagem que eu quero, não consegui, vamos pra próxima, é que eu já peguei tudo, rapaziada, já fiz o vídeo, ó, consegui da M4, GG, da M4 eu não tinha, ó, deixa eu ver qual que falta pra mim aqui, ó, eu quero da MP5, o RB também, é, eu quero todas essas aqui, ó, as principais no caso, né? É, essas aqui de baixo não precisa, essa dá 12, é, também tanto, não precisa, depois eu vou ver se eu consigo pegar, beleza? Agora, bora com a conexão que continuar? E aqui, deixa eu tirar minha câmera, né? Aqui está a nova skin ultra de personagem, o Jet Labareda Demoníaca, nome feio, mas, mas tá aí, rapaziada, ó, esse, mano, esse aqui é a melhor skin de personagem que chegou já no jogo, tá? É a melhor skin de personagem, porque, mano, é um, uma parada muito diferente, velho, não tem igual, tá? Vou mostrar pra vocês a finalização que também tem aqui, ó, a finalização dele, olha isso aqui, não foi completa, não? Ah, foi sim, sei lá, também tem esse efeito aqui, ó, vou mostrar pra vocês, Ué, é diferente, ó, Também tem a Orig 12, é, lava, né? Vou jogar com ela hoje também, e, ó, e as camuflagens da caixa, que não é muito bonita, não MP5, é, cobra, no caso, a camuflagem cobra, eu não curti muito, não Mas bora abrir nossos primeiros 10 vouchers aqui, que a gente conseguiu só recarregando, bônus de compra, né? Então, é, vamos abrir de graça, vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa aqui Vambora, 10 vouchers, vou clicar no xizinho, que é o lendário xizinho, e ficou dourado O que que eu vou ganhar de graça aqui, rapaziada? Isso aqui é de graça porque, tipo, eu não tô gastando o gold que eu coloquei, né? É um bônus Rapaz, tá certo isso? Eu com sorte de novo? Não, é, eu falo de novo assim, eu com sorte de novo, é que a última vez que eu tive sorte assim foi na MP, na P90 que teve o vídeo aí Caraca, como assim, mano? Nos vouchers de graça eu consegui, mano? O que mais que eu vou ganhar, será? É, aí eu pedi demais também, né? Mas vamos continuar a abertura aqui porque eu quero pegar a finalização e também a 12, né? Mano, eu consegui o personagem lendário de, lendário não, ultra de graça, mano, porque foi com os vouchers, véi Não é bem de graça porque se fosse de graça eu não precisaria colocar, mas os gold que eu coloquei não gastou Então foi de graça, né? Dá pra contabilizar de graça Comenta aí, dá pra contabilizar com os vouchers que eu consigo no bônus? O que que você acha aí? Qual que é a sua opinião? Vamos aqui, ó Vamos abrir, continuar abrindo aqui Não veio nada Agora é torcer pra que venha, rapaziada Pula rapidão Tá pegando todas as camufladas, rapaz, o que é isso? No outro lá que eu quero não vem, né? Abri direto, não veio nada Aí é foda, viu? Eu consigo o negócio tudo aqui Ai, meu Deus, tá clicando confirmar aqui e não tá indo Daí, quando é pra ganhar o restante, não ganha nada Beleza É, então vamos pegar todas as camufladas da caixa aí, mas não vamos pegar a finalização e a coisa Aí, veio alguma coisa? Vamos ver o que vai vir Aí, ó, 12 E agora falta a finalização, que eu quero mais... um dos mais importantes da caixa Tirando o personagem, né? Não veio É 250 de gol de cada abertura Põe uma skin ultra, né? Mas apesar que é do jet, né, mano? Do jet, velho Não veio... caraca, velho O personagem veio rapidão, jogo Ajuda nós aí Ai, meu Deus Vou gastar quanto de gol pra pegar esse personagem, velho Car... personagem não, a finalização Caraca, a finalização tá mais difícil que o personagem Quantos por cento que é? É 1... ah, 1.3 por isso O personagem é 1 e a finalização é 1.3 Beleza, pô Ah, meu Deus do céu Não vai vir essa finalização Ai Ainda bem que é 250 de gold, velho Senão já estaria com menos de 10 mil gold aqui já Ô, jogo Tá de sacanagem com a minha cara, né? Não é possível Caraca Caraca, eu vou clicar aqui Ó, essa caixa veio diferente? Tá vendo que essa caixa veio com uma cor diferente? Ah, pra você que ia vir Ah, meu Deus do céu Ó, galera Deixa o seu like aí, velho Deixa o seu like aí Deixa o seu like Aí veio A graça de Deus Foi o quê? 3 mil de gold pra pegar essa finalização Aí, vamos finalizar Mano, eu vou Eu tenho que finalizar Nossa, foi o quê? Foi uns quase 4 mil 3 mil e 750 Mais ou menos assim? Quantos gold que eu gastei? Comenta aí, rapaziada Vamos equipar aqui agora Caraca, mano Com tanta Tanto de gold que eu gastei essa própria Equipar tudo, ó Tá aí ele no lobby Cadê ele no lobby? Rapaz, cadê o no lobby, rapaz? Agora eu vou ter que colocar no lobby pra sempre Cadê ele? Nossa, caraca Olha isso No lobby ele fica muito top, mano Esse personagem aqui eles acertaram Mas eles acertaram no personagem errado Jet, mano Jet Quem que vai usar jet? Pelo amor de Deus, jogo Caraca Mano, é que eu não tô Eu tô incrédulo aqui Eu não tô acreditando Que é no jet, velho No jet, velho Tanto personagem pra se colocar Essa skin aqui no jet Colocava no rank No rank é mais usável Qual será que combinava mais, rapaziada? Ó, esse personagem aqui Podia combinar com o rank Seria, tipo, apesar que ele é um robozão, né? Tipo, é bem grande Mas o rank combinaria No spike poderia combinar também Tipo, não precisava ser desse tamanhão, tá ligado? Mas pelo menos nesse formato Deixa eu ver No volt? No volt talvez não Mas acho que o mais combinaria Nossa, velho Nada a ver, né, velho Não curti Tipo, ter colocado no jet, velho Mas vamos tentar Vamos fazer uma play de jet hoje, rapaziada Vamos fazer uma play de jet aí Ai, meu Deus Eu tô vendo que vai dar merda Mas vambora Vamos equipar aqui também, ó Cadê a 12? A 12 aqui Vamos upar ela Mensagem abate Pelo menos só, né? Só pra fazer o videozão pra vocês Vou jogar com ela Ah, já tem uma equipada aqui Ela tem mira? Essa é a mira da qual? Não Ah, essa aqui não é da coisa, não Beleza, vamos jogar com ela sem mira Sem camuflagem também, né? A gente tira essa camuflagem, né? Pelo amor de Deus Aí, ó Só pra jogar normal Vou jogar com ela E a nova arma, tá, rapaziada? Vou jogar com ela E a nova arma Vamos ver É um kitzinho bonito, né? Porque combina É meio fogo, né? Mas é isso, rapaziada Bora pra dentro da play aqui Vamos jogar com a 12 E com o jet E finalizar o máximo De cara possível Eu tenho que lembrar Porque eu gastei gold Pra pegar essa finalização O personagem eu não gastei Mas é isso, rapaziada Deixa o like aí, viu? Bora pra dentro da partida aqui E jogar com esse personagem Então espero que vocês gostem Bora pra play Vambora, galera Iniciamos a play aqui E vambora Jogar nossa primeira partida Jogando aí Com o novo personagem Ultra do Bullet Strike Jet Jet Mano, o personagem Tá muito bom Mas, pô Jet, velho De novo Eu falo Jet Pelo amor de Deus Ah, mano Meu Deus Vambora, galera É, vamos cair aqui na prisão E eu vou tentar finalizar O máximo de cara Quando der pra finalizar Finaliza Eu tenho que colocar na minha cabeça Eu tenho que lembrar Que eu tenho que finalizar, mano Eu gastei gold Só pra pegar a finalização, velho Literalmente Ai, meu Deus Não pego a arma Deixa eu ver se dá Toma Ave Maria Que isso aqui É o cão, velho É o job, velho É o job Tu é doido, menino Tu vai também, menino Ah, não Não Olha o cara finalizando o outro Obrigado pela kill Ué, não entendi Ele cancelou Ah, contou Vambora Caraca Nem ferrando, mano Eu fui finalizar Ó, tentei Eu tentei cumprir com o vídeo Que eu falei Ó, galera Tô jogando no gráfico ultra Mas eu na próxima play Não vou jogar com o gráfico ultra, tá Vou tentar jogar no gráfico médio Porque eu só coloquei no ultra Pra vocês verem a skin Vou mostrar pra vocês a skin aqui Ó, o Jet jogando bola Vamos colocar de novo aqui, ó Ó Mano, esse negócio atrás dele é o cão, viu Tá aparecendo o que, rapazada? Comenta aí Eu não sei Isso aqui pode lembrar alguma coisa De algum, sei lá Algum desenho Sei lá Algum outro jogo também Algum personagem de outro jogo Sei lá Tá aparecendo o que, rapazada? Comenta aí Daí eu vou ver os comentários Eu me lembro de alguma coisa, velho Não sei o que é, velho Alguma coisa tá lembrando Esse negócio atrás, assim Lá ele Não tá atrás de mim mesmo? Tá atrás do personagem? Queria levar ele na bomba Ó a bombona Não dá dano dentro da casa Toma Caraca Essa finalização é doida, viu Não consegui Eu quero ver Eu vi a finalização, tá ligado? Não consegui ver ainda Tá tampando Sempre perto da parede, pô Deixa eu pegar a arma aqui, rapazada Pega a arma aqui Ó A nova arma Junto com a 12 Nossa, combinou muito Isso aqui é o kit É o kit Ó, ó Ó Fala se não é o kit Com a mão dele ainda, ó Nossa, faquinha também Se fosse malera Me lava Combinaria mais ainda Será que essa classe tá boa? Nem sei se essa classe tá boa Tá boa demais, menino GG Comenta aí, rapazada Qual que é a sua opinião sobre Eles ter colocado essa skin no jet? Porque a skin é legal Faz uma nota assim, ó Skin Legal Personagem É... Ah, já sei Tipo um... É a nota mesmo De... Você coloca o... Um exemplo assim, ó Eu vou fazer o meu Vocês fazem o seu nos comentários Personagem É... Nota... Nota 3 Personagem nota 3 Beleza Skin Nota 10 Pra mim eu curti muito essa skin É o estilo de skin que é... É da hora, tá ligado? Daí tem a... A questão do... Da finalização 10 também Não, 9 Vai, deixa o 9 Vai, por diante Ó, quebrou o colete Tá, priga Mas levei Daí coloca as suas notas aí, rapaziada Finalização Tem a finalização O personagem E a skin do personagem E qual o personagem que você gostaria de ver Essa skin no caso, né? E eu... Que nem eu falei Eu acho que o mais combinaria era o... Era o rank, velho O rank pelo menos é a mais... É mais utilizável Isso aqui, mano Não... A bomba dele, velho Não presta, velho A única coisa que presta dele É que você consegue levar 3 granadas Tá ligado? Só isso Que eu acho Ah, nem ferrando, velho Ah, a 12 não é mais a mesma 12 Essa 12 é esquisita Ela tem hora que você tá atirando de longe Ela dá muito dano Tem hora que não dá muito, mano E lá é ele de novo, né? Não dá muito... Não... 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 Não conta muito dano, pronto Não conta muito dano, né? Não conta muito hit Sei lá, velho Vou pegar essa... A de frente agora Que eu quero rushar nos caras Toma Tô rushando o cara errado, meu compincha Eu tô com a 12 do bichão aqui, rapaz Do bichão Essa 12 aqui é do cão, menino É do cão De perto ela não tanca Ninguém tanca, não Vamos ver se eu pego alguém Lá é ele de novo Tá, pruga Ó É o jet bombardeio, pô O jet do cão O que tá doendo? O nome é muito feio, velho Como é que é o nome? Esse labareda demônio Sei lá o quê Grindo os pais Tá amarrado Na próxima play eu vou jogar Eu vou colocar uma classe maluca nessa 12, velho Na próxima play eu vou jogar com duas 12, velho Que nem saber Eu vou jogar com duas 12 Vou matar uma classe doidona Onde que eu vou jogar Onde que eu vou jogar Toma aí, rapaz Vai fugir, não Tem mais? Caraca, não sei que não ia morrer, não Não sei que não ia morrer, não, menino Tem um cara caindo aqui Ué, cadê o cara? Vou jogar com duas, eu vou colocar uma classe maluca e uma classe normal Eu só queria levar alguém com essa bomba, não vou levar ninguém com essa bomba não Tem um cara no telhado aqui, parece Achei que tinha um cara aqui Cadê o cara? Tem um passo ali Cadê o cara aqui? Então toma Ué, tinha um cara lá em cima Ele vai ter que vir Falei Ai Toma, toma Caraca, velho Caraca, doido Toma, menino Ah, eu tenho que finalizar os cabos também, né? Vamos finalizar esse aqui, ó Volta aqui, rapaz Que eu vou lhe pegar, rapaz Volta aqui, menino Volta aqui Ah, não finalizou Eu vou lhe pegar Olha o cara ali Vai tomar no pé A zona segura está mudando Bombardeio aéreo a caminho Queria finalizar o cara, pô Ah, eu vou finalizar esse cara aqui Eu vou finalizar tu Ah Filha da mãe Se levantou Pelo menos eu acho que o último finaliza Tem mais dois livros aqui Toma Ai, o último Cadê o último? Tem revive, pelo amor de Deus Tá ali atrás, ó Tá ali atrás, ó Tá ali atrás, ó Ai, meu Deus Ah, nem ferrando que eu perdi a play, velho O cara subiu Caraca, o cara subiu lá do outro lado, mano Vai, ganha a play aí, meu parceiro Tamo junto Vamos equipar a granada aqui Que eu esqueci também as duas classes malucas de 12 Vai Vou jogar de 12 só, rapaziada Cadê? Eu esqueci da granada aqui, ó Que granada feia do cranco, menino Isso aqui é um abacaxi Que coisa feia, menino Parece que tem uma coisa toda amassada Peraí Ah, não dá pra pegar Crido, menino Crido Que coisa feia Cadê a classe agora? Ó, já tem uma classe Agora eu vou equipar outra Um lugar deve ser esse aqui, ó 12 Será que já vem Ah, beleza Aqui já vou equipar maluca Aqui, ó 20 munições 100 coronhas Mira Vou colocar a mira Deixa eu ver Silenciador Colocar silenciador também Colocar Compacto Curto Vou colocar É, coloca assim mesmo, ó Aí, ó Maluco mesmo 20 munições Pra ter munição até o cão 20 Mira longa Deixa eu ver se tem uma camuflagem Pra combinar com ela Ó, tem essa camuflagem aqui Acho que combina, hein É, acho que é a mais Deixa eu ver A da caixa Vou colocar a da caixa Beleza Na outra da minha equipa Sozinha a camuflagem, né Vou colocar a da caixa Deixa eu ver Tem um ornamento Diferente Diferente aqui O ornamento dessa caixa é qual? Deixa eu ver O ornamento dessa caixa Deixa eu ver, rapaziada É um negócio de lava Ornamento Cadê o ornamento? Negócio de lava Aqui, ó Vou me equipar Será que equipa nas duas? Equipa, equipa Vambora Com a camuflagem Vambora Duas doze agora, rapaziada Vamos ver se a gente consegue ganhar Vambora Vamos iniciar essa bagaça aqui Que vai ser o cão, menino Vambora Bora pra play Vambora, galera Iniciemos a segunda play aqui Coloquei no médio Tá bom? Gráfico médio Pra eu poder jogar de boa agora Tranquilinho Apesar que não tava atrapalhando Na outra não, viu? Mas acho que jogar duas plays seguidas No ultra Não sei Vai que eles arrumaram, né? Não sei Mas vambora Prisão Duas doze É a meta, rapaziada Se eu cair com uma doze aqui De começo É o destino É o destino Não sei Misericórdia Vamos ver o que eu vou fazer Com duas doze Uma com mira Eu vou botar sem mira Meu Deus O que eu vou fazer? Eu não sei Ó, não pegamos a doze Então não é o destino Não, pegamos sim Pegamos, então É Eu não levei nenhum tiro Então é o destino aí É o destino, rapaziada Ó, Gamagala Rapaz, até que ficou legal Essa camuflagem nessa skin Não ficou diferente Não ficou diferente, rapaziada? Tipo, sei lá Parece que era uma palha pegando fogo Rapaz, é diferente Não tá tão esquisito assim Do jeito que eu achei que ia ficar, né? Tá bacana Vamos pra cima desses caras aqui Ha, você volta aqui, menino Acabou a munição Esse aqui eu finalizo E eu vou morrer Pegar tempo Vai, vai Na janela mesmo Toma Olha Fiz da um chão Caraca Na janelinha, menino Isso foi finalizado na janela Vamos pegar as duas ali no lobby No lobby ou não na loja? No lobby, ó A zona segura está mudando Bombardeio aéreo a caminho Cadê o cara? Ué, o cara sumiu Cadê a doze? Uma Duas Beleza Duas doze, rapaziada Ah, esse aqui estava com o silenciador também Por isso que não estava Mano Que cão é esse aqui, mano? Uma mira na doze Será que isso presta? Toma aí, rapaz Ruxa em mim Vai Ruxa Ruxa em mim aí Ruxa no lucasinho Voltou de ré Eu vou subir aqui, ó Olha a estratégia, rapaziada Acho que ele está lá de fora Toma Toma então Não Porcaria Aí ele vai vir finalizar, mano O outro Aí Que filha da mãe, velho Que filha da mãe Vai, volta Vai, bugou o jogo Ah Bugou o replay Vou cair lá mesmo, velho E vou levar esses caras tudo de novo Esse cara ali Vou me vingar rapidão Cadê ele? Toma então Vai Toma Eu falei que eu ia me vingar, rapaz Toma a finalização aí, ó Toma, rapaz Ah, você foi finalizado muito Com muito gosto, tá? Nossa Se lascou todinho Não Mentira Mentira Caramba Não te vinda, mano Não te vinda Não te vinda Ah, meu Deus Mas Não deu Ah, rapaziada É isso, rapaziada É isso, mano Não deu pra ganhar, velho Não deu Mas conseguimos finalizar o cara Deixa eu pegar essa moedinha aqui Vamos ver o que ela vai ganhar Deu pra jogar com as duas doze Deu pra mostrar também o personagem A skin Então espero que vocês tenham gostado, rapaziada Não foi um vídeo tão longo Mas É, acho que foi longo Porque a abertura demorou um pouquinho Mas é isso, rapaziada Eu vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Se você gostou do vídeo Se inscreva Se inscreva no canal Ative o sininho Deu as notificações Deixa o like Que é curtir Se gostei E vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Falou Fui, tchau Fui, tchau Tchau Fui, tchau Fui, tchau